Salve rapaziada, alamento na área, seja bem vindo a mais vir aqui no meu canal E família, hoje eu decidi gravar um vlog pra vocês nessa micro ramp Eu tava lembrando, esses dias da micro ramp lá da minha cidade natal Ficava praticamente do lado da casa dos meus pais e ela foi destruída a família Daí os meus amigos lá, que moram lá em Tucuruí Estão correndo atrás pra ver se consegue outra pista no lugar dela, né? Tomara que dê tudo certo Aqui uns dias eu vou estar indo pra lá, visitar minha mãe, visitar meus amigos E eu quero estar gravando pra vocês e vai ser style Então o rolê de hoje, o vídeo de hoje, vai ser nessa micro ramp aqui Toda vez que eu venho, eu sonho nos Bulls ou no Top Track pra dar uma diferenciada Vou fazer um rolê aqui, aproveitar que não tem ninguém, né? Porque o final de semana aqui é lotado Então é isso família, é só acompanhar que tá iniciando mais vídeo aqui no canal do Alan Mendes BMX E ela é bem baixinha família, eu quase não ando aqui Eu acho que eu vou estranhar muito, o ponto que é muito baixo, mas eu acho que eu consigo fazer algumas coisas Porque eu costumei andar lá nos Bulls, né? E lá é bem mais alto Também os obstáculos da pista do CT é bem alto, da Moca também Mas é isso, vamos fazer um rolê aqui, se divertir e gerar mais conteúdo pra vocês E eu quero deixar meus agradecimentos Aos meus apoios Que é a Overal Que me fornece o quadro Guidão pra minha bike A Nova Ordem que fornece o resto das peças Esses dias eu troquei várias peças da minha bike Minha bike tá, mano, impecável Eu só tenho que agradecer a eles, né? Por manterem minha bike Sempre no jeito pra dar pronta pros rolê Eu também quero agradecer muito De coração A marca de roupa que me verte Que a leva Mano As calças Se liga Bastante elastano Não me atrapalha nos rolê E eu super indico Tenho vários modelos de calça Hoje eu decidi vir com esse modelo de calça mais clarinho Pra dar uma diferenciada Se liga O logo deles é um esquilo E eles costumam falar Foca no esquilo Então Se vocês quiserem alguns produtos dele Vai lá no Instagram Ou procura lá no Instagram Leva Deni E é isso, família Vamos aí pra mais um rolê E logo de cara Eu quero estar deixando um salve aqui pra um amigo meu Lá de Francisco Beltrão Que é o Ian Ian Campeão E ele começou A produzir Vídeos Para o canal recentemente Então é isso Ian Foca aí no seu canal Nos rolê E quando der Cola aqui em São Paulo Pra gente fazer uns rolê Juntos E gravar Pra galera Fechou? Então é isso Daqui a pouco eu deixo mais alguns Salves aí Pra algumas pessoas Que estão sempre me acompanhando aqui Beleza? Então vamos aí Fazer um rolê Não é? Não é? E a micro-ramp da Natal Eu acho que era mais baixo que isso Mas é um lugar que Fez eu aprender várias coisas Principalmente manobra de borda Futijão Essas manobras E ajudou muita gente Lá Que já andou nela Não sei se tem vídeo no meu canal lá Acho que não tem Na época que eu Morava lá Eu não gravava pro canal ainda Mas é isso Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vou começar a fazer uns desastres Uns futijão Uns manualzinhos Tem o tep Só pra ir esquentando O vlog de hoje vai ser só aqui Beleza? Só pra vocês ficarem cientes O vlog de hoje vai ser só aqui O vlog de hoje vai ser só aqui Agora Amém. 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 Nossa senhora. Quase não pega o teu índio. Muito rápido. E. E. Eu acho que o Leandro. O Leandro Pereira vem aqui e ele faz flecha. Tipo. Se eu treinar. Eu acho que eu consigo fazer flecha aqui. Mas. Agora eu acho que eu não consigo. Porque eu desacostumei fazer no lugar baixo. Mas eu acho. Tenho quase certeza. Se o Leandro vem aqui ele faz. E aí Leandro. Você acha que faz um flecha aqui? Eu acho que tem mais ou menos. Um metro e trinta. Um metro e quarenta no máximo. E mano. Eu desacostumei fazer flecha no lugar baixo. Isso é louco. E eu não posso deixar de agradecer essa pessoa. Que está me ajudando muito. Família. Aqui com os vídeos no canal. E agora eu pedi para ela só subir aqui ó. A pé. E ela está com medo ó. Toda vez que ela desce né. Para ajudar a subir nos bowls. Eu ajudo. Eu perguntei para ela se ela consegue subir aqui só. Vai. Não. Não vai. É baixinho aqui ó. Vai. Vai. Aí. Agora eu pego a bike dessa. Não. A Zoe. É a Zoe. Eu vou mandar. Não. Desculpa. Desculpa. Desculpa Zoe. Vou mandar fazer um adesivo com o nome dela e colar nela. Zoe. Você acha que vai ficar top? Vai ficar legal. Colocar aqui assim ó. Ou aqui assim. É. Vai. Agora desce. Não. Desce. Não. Não. Não joga ela não. Vai. Desce com ela. Não. Estou zoando. Estou zoando. Vai. Filma alguns takes aqui de cima. Essa aqui eu vou fazer. Para você. Quem fazia esse manual. Era um amigo meu também de infância. Que ele andava. Hoje em dia ele não anda mais. O nome dele é Wants. Conhecido como Cabeça. A gente ficava treinando manual na frente. De casa. E ele fazia manual assim ó. Só com o mamão. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Para você hein cabeça. Cabeça. Vai vendo. Aí família. Agora há pouco. Eu parei para fazer uma linha. Para pular no story do meu Instagram. Nossa ficou top. Vou tentar fazer a mesma linha. Só que gravando aqui para o canal. Beleza. E mano. Se liga. Que pôr do sol está ali família. Cê é louco. Ó. Nossa mano. Muito top. O pôr do sol. É outono que a gente está. Inverno. Inverno. Não sei. Sei que. A gente está indo ao inverno. Sei que está top família. O pôr do sol né. Nessa época. É mais tarde do que no verão. E família. Aproveitando que eu estou gravando esse vlog aqui. Hoje. Mano. Eu fiquei tipo quase emocionado. Vamos dizer assim. Um pai de um. Do menino que acompanha meus vídeos né. Que é o Lael. Lá de Sobral. Ceará. Me mandou um vídeo né. Do Lael. Assistindo meus vídeos. E. Se eu não me engano. Ele tem 6 anos de idade. Mano. Muito style. Ver que tem uma galera que me admira. Que me acompanha. Que gosta do. Que gosta. Do meu rolê. Sem palavras mesmo. Família. Sei lá. O que eu fiz é arrepiado. Porque. Antes de eu vir para São Paulo. É. Eu queria estar andando com a galera aqui em São Paulo. Né. Eu assistia. Os vídeos. Do André Jesus. Do Doguete. Do Caio Rabisco. E eu ficava. É. Tipo. Admirando né. É. O rolê deles. E é muito style mano. Hoje eu estou aqui. E hoje eu sou inspiração para muitos. E. Sem palavras. Família. Gratidão de verdade mesmo. A todos que. Que gosta. De mim. Que gosta da minha pessoa. Que gosta do meu rolê. Que gosta dos meus vídeos. É nóis família. Tamo junto. E agora eu vou fazer. A mesma linha que eu acabei. De gravar lá para o meu Instagram. Fechou. Tomara que eu venha sentar o quanto antes. Fیاquio. A normalé. Ôh! Enquanto eu estava filmando com o meu Instagram, eu demorei mais para sentar, essa eu assentei de segunda. Então família, eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque está escura aquela plataforma, e já não sou muito acostumado a andar aqui, andar um pouco no escuro, amanhã eu estou indo para o CT, espero que dê certo de gravar mais conteúdo para vocês, e é isso família, se vocês curtiram, deixa aqui o like, compartilha e comenta, E vocês já sabem, e se vê no próximo.